Música 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 O que eu quero é só um papo, porque o capuxo se escapunou pra merda, tá ligado. O dedo tá lá. Oxe, tá pera. Quem me rolê? Não, sexta-feira é nóis mais. É que amanhã nós já vamos sair já. Fala, amigo. Ó, derrampei da praia, vamos marcar um rolê. Para, para. É arrumar a cena, tá arrumar. É arrumar. Ó, eu vou comer você, você vai comer. Aí ninguém vai comer. Só eu vou comer. Não, é que você compõe. Você já escorre, porque você vai comer. Depois ele come. Ah, então. Você tá quebrando. Falou, mano. Falou. Vai lá, cara. Ah, ó. Aqui, ó. Fala. Falou, você escorre. Bora lá, moleque. Falou, mano. Olha o bagulho, mano. Olha o bagulho, mano. Olha o bagulho, mano. Ele não tá acelerando. Olha que burra. Quando ele parou na frente, dá pra chamar, ó. Quer ver? Ele vai esticar, ó. Descarte o bagulho, aqui, ó. Vai ser? Vai ser? Vai ser?